Olá, meus amores! Chegamos mais no fim de semana e agora só falta mais uma semana, né? Para nós terminarmos as nossas atividades. Então, hoje a professora veio fazer as correções com vocês do dia 7 até o dia 10. Vamos lá? No dia 7, vamos primeiro, língua portuguesa. No dia 7, vocês tinham sobre tonicidade e regras de acentuação, na qual foi pedido que vocês fizessem uma atividade. Então, só estudo. No dia 8, também foi só estudo. No dia 9, era para você escolher uma variação linguística da região e escrever no caderno. Cada um de vocês fizeram a sua. No dia 10, era para você fazer o diálogo, os sinais de pontuação, na primeira e na segunda pessoa do singular. Estão lembrados disso? Ok? Então, nossa língua portuguesa era essas as suas atividades para a correção. Vamos fazer as nossas correções correções de história? Vamos lá. Para você fazer as suas correções de história, nós fomos lá na página 277. Aonde? 277, que falava a situação atual do Brasil. Você fez a leitura. Você foi para a página 278, onde eu pedi que você fizesse a atividade número 2, da página 278. Quais atitudes podemos ter em nosso dia a dia para combater a corrupção? Reflita sobre isso com os colegas. Não pode ser falado com os colegas, né? A não ser por telefone, na internet, mas você é uma resposta pessoal, certo? Vocês acham importante combater a corrupção? Por quê? Para que não... Quais são essas corrupções? Não furar fila, né? Devolver o objeto encontrado, o que mais? Pedir de quem é o dono, procurar saber de quem é o dono, ser honesto, receber troco errado, você comprar alguma coisa, você vai lá e vai pedir o produto, devolver o que foi recebido a mais, isso tudo faz parte de corrupção. Você pega o seu troco, tá errado? Se for a mais, você vai embora e guarda o dinheiro? Isso é corrupção. Mas se você volta lá e fala, moça, meu troco tá errado, você me deu a mais, você faz isso? Então, tem muitas coisas que no nosso dia a dia, nós podemos fazer e evitar a corrupção. Você fura fila? Você vai andar de ônibus, você vai pro caixa, você vai pra loteria, você fura fila? Corrupção, tudo isso, certo? Resposta pessoal. Essa é a nossa atividade de história. Vamos na página 279, que fala dos problemas urbanos. Você tinha na página 280, que fala, observe as fotografias a seguir. Letra A, B e C. Associe cada fotografia anterior a um dos problemas urbanos descrito a seguir. Com o gestionamento no trânsito, é a letra B. Falta de acessibilidade, letra C. Desigualdade social, letra A. Essa é a correção. Em seguida, eu tava pedindo pra você, pra você fazer um texto, certo? Sobre a cidade onde você mora, claro, Goiânia, se existem alguns problemas tratados na sua fotografia das atividades anteriores. Claro, nós temos todas essas atividades aí, todas essas dificuldades. Nós temos engarrafamento, principalmente algumas avenidas que estão passando por reformas, né? Como a Marginal e outras por aí. Nós temos a falta de acessibilidade, que é o cadeirante tem, o cadeirante, o deficiente visual, ele tem dificuldade em se locomover na nossa cidade. Nós temos algumas favelas, sim, que moram, pessoas que moram no morro. Então, nós temos tudo isso. E que você tinha que ter feito o seu texto em cima desse... desses problemas que nós temos. Ok? Essa não foi a nossa correção de História. Agora, vamos pra correção nossa de Matemática. Matemática. Vamos fazer as correções das atividades desenvolvidas do dia 3 até o dia 10. Muito bem. Lá no dia 7, você tinha somente para estudar. No dia 8, somente para estudar. No dia 9, você tinha a atividade número 1, que era pra você calcular o perímetro e a área. Lembra que eu falei área? Coloca... Você vai colocar o quê? 25 vezes 5. A área é vezes 25 vezes 5, é igual a 125 centímetros quadrados. Porque você multiplicou. No mesmo exercício, você calcularia o perímetro. Pra você ver a diferença. 25 mais 25, mais 5, mais 5. 25 mais 5, mais 25, 50. Mais 5, 55. Mais 5, 60 centímetros. Tem quadrado? Não, porque só adição. No exercício 2, era pra você calcular também. Área e perímetro. Área 4 vezes 8, que é igual a 32 centímetros quadrados. Na mesma exercício, perímetro. 8 mais 8, mais 4, mais 4, que é igual a 24 centímetros. Não põe quadrado, que fica errado. No exercício 3, que era pra você calcular volume. O volume, você tem 10 vezes 15, vezes 12. 10 vezes 15, 150. Vezes 2, 1800 centímetros cúbicos. Porque você multiplicou por 3. Certo? Muito bem. Muito bem. Você ainda tem lá. Pra você marcar a resposta correta. Então, você tinha lá. 8 vezes 6, 48. Então, você marcou a letra D. No outro exercício, que ele tinha 435, mais 460, que é um resultado de 895. Você fez o valor do maxfone, que é 999 reais, menos 895. Então, falta pra ele comprar 104 reais. Resposta, letra D. E o último exercício, que é o de horas dormidas. 8, 24 avos, que é a letra D. São as respostas que vocês precisavam para marcar nossa atividade de matemática. Muito bem. Vamos agora fazer as correções das páginas do nosso conteúdo de ciência. Que era o sistema cardiovascular. Que você leu e fez e escreveu de uma forma textual, como se dá o processo de circulação. Certo? Então, ciência somente essa atividade. Crianças, vamos agora fazer as correções de geografia. Página 319, que era pra você fazer a só, a mente, a leitura. Em seguida, na página 320, você pinte o mapa de climas da região sul, conforme a legenda. Depois, responda as questões do caderno. Então, você pintou, você foi lá na página 319, você leu, você é capaz de fazer a pintura. Em seguida, você fez a leitura. Qual clima atua na maior parte da região sul? Clima subtropical. B. O clima tropical típico atua em qual porção da região sul? Na região do estado do Paraná. Pesquise alguns tipos de cultivos agrícolas que se desenvolvem melhor em áreas de temperaturas mais baixas e que, por isso, são cultivados na região sul. Quais são? Quais são de temperaturas baixas? A aveia, o trigo, a maçã, o pêssego e a framboesa. Em seguida, você leu a página 321, 322, para realizar a atividade da página 323. Na letra A, você tinha que decifrar o diagrama, o enigma do diagrama. Então, você tem na letra A, laticínio. Matéria-prima, leite. Produtos derivados do leite. Queijo, iogurte, manteiga e outros, né? Na letra B, frigoríficos. Matéria-prima, carne. Linguiça, presunto e outros. Em seguida, você tem o vinícolas. Matéria-prima, uva. Vinho e suco de uva. Em seguida, você tinha ética e cidadania, junto com geografia, que era para você fazer um resumo do texto que tem lá para vocês. Certo? Muito bem. Vamos fazer, comentar a correção da atividade de artes. Que era da página 103 até 108. A 108, que era para você fazer um cenário, de um teatro. Lembra que eu fiquei? Espero que você faça um vídeo. E manda aí para nós. Manda para mim. Pode mandar no meu PV, se você quiser. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz de ver e vou te dar uma nota 10. Essas foram as nossas correções. das nossas atividades que vocês desenvolveram no decorrer dessa semana, do dia 3 até o dia 10. Um bom fim de semana. E vamos na expectativa de terminarmos mais uma semana e assim terminarmos o ano. Um grande beijo e desejo para vocês um feliz final de semana. Falando para vocês que... Um abraço virtual para cada um de vocês. E um beijo no coração.